Olá, eu sou o Halley e esta câmera digital que eu tenho aqui é a Kodak EasyShare C140. É um produto de qualidade e que dispõe de várias funções para fotos e vídeos. A principal delas é o compartilhamento de vídeos que possui uma tecla dedicada chamada Share para fazer o upload no site YouTube, basta apertar o botão. Este modelo da linha EasyShare pesa 130 gramas, sem pilhas e é feito de um material vermelho com brilho, deixando a câmera elegante e chamativa. As suas funções foram distribuídas por botões, que ficam ao lado da tela e na parte superior do aparelho. À esquerda o produto apresenta uma entrada USB 2.0. O lado superior contém três botões, capturar uma imagem ou iniciar uma gravação, alternar para a câmera ou vídeo e ligar e desligar a câmera. A lente esférica possui um zoom ótico de 3x e digital de 5x contínuo, com visualização na tela, fotografando em até 8.2 megapixels. O visor colorido é de LCD e possui 2.4 polegadas. O espaço para inserir as pilhas AA e para colocar um tripé não incluso, ficam na parte inferior da Kodak EasyShare 140. Os botões da câmera são reconhecidos através de ícones, facilitando o uso frequente do aparelho. Os dois primeiros botões são o zoom. Abaixo fica o botão de exclusão dos arquivos. É possível excluir um por vez ou todos eles ao mesmo tempo, apertando OK na barra todos da lixeira. O botão informação é um conjunto de quatro funções. O flash, a compensação de exposição, o cronômetro e o foco, que alcança 60 cm no modo normal e 100 cm no modo paisagem. O menu apresenta a opção de configuração e algumas ferramentas diferentes quando a comparamos às funções foto e vídeo. Para capturar imagens em JPEG, além das funções apresentadas no botão informações, é possível alterar o tamanho da foto, o modo de cores e ligar o detector de rostos, uma das opções de destaque desse produto. Para gravar os vídeos em formato VGA, há poucos recursos. Tamanho do vídeo, cronômetro e redução da perda de foco de vídeo. A visualização dos arquivos também tem uma tecla dedicada e ao lado o botão Share, que faz o upload automático dos vídeos na internet, sem falar nos direcionais, e o botão OK central para confirmar o uso das funções disponíveis do modelo. Ao apertar o botão superior de Alternar para Câmera ou Vídeo, há um terceiro modo de câmera muito interessante, o modo Cenas. São 19 opções para capturar imagens que vão de um retrato a fogos de artifício. A câmera digital Kodak C140 vem com memória interna de 16 MB e entrada para cartão de expansão tipo SD, SDHC. Possui a opção de ISO 80, 100, 200, 400, 800 e 1000. E para imprimir as fotos com a melhor visibilidade possível, a tecnologia Kodak Perfect Touch examina cada arquivo JPEG retirando sombras, realçando as cores e corrigindo olhos vermelhos. O kit da câmera digital Kodak EasyShare C140 contém duas pilhas alcalinas AA Kodak, ou equivalentes, uma alça de pulso, um cabo USB. Confira mais informações e a ficha detalhada deste produto aqui no nosso site.